Autorizou o árbitro, saída do Assis, o tipo que tem a necessidade de ser agressivo Primeira finalização de fora, a bola acabou subindo Sem nenhum desvio e é tiro de meta Cobrança autorizada, barreira de pé esquerdo Mandou por cima A gente falava que o Alexandre Guimarães, que assumiu o Atlético Nacional em dezembro A gente está vendo ele aí, será que ele vai arriscar? Ele vai fazer o levantamento, toque no meio do barreira Chegou, emendando o Perlatza E a bola vai na rede pelo lado de fora, é tiro de meta para o Guarani Quando temos 13 minutos, uma fase anterior a essa E eliminou o Royal Party da Bolívia Cruzamento para o Perlatza E essa bola vai por cima do gol, já são duas chegadas do Perlatza dentro da área No cruzamento do fundo, cruzamento para a área Passou por todo mundo, sobrou para o Andrés Andrade Gol Do Atlético Nacional Andrés Andrade Pegou na marcação, sobrou para o Florentino Bateu com o desvio, é escanteio de novo E só para não deixar boa Ajeitando para o Atlético Nacional Chegou barreira Gol Do Atlético Nacional Barreira A bola também deu uma paradinha ali no gramado Gramado pesado, encharcado Detenta o passe Chegou na área Pintou Vamos para o segundo tempo Saída do Guarani no atalho Já tem a chance de ampliar o placar Lá vem Andrés Andrade Olha como passou pertinho essa bola do travessão Andrade que já fez um bonito gol do primeiro tempo Alves Botou na frente para o Andrés Andrade Gol Do Atlético Nacional Segundo gol do Andrés Andrade no jogo E é bom o Guarani do Paraguai abrir o olho Porque pode virar uma sacolada de gols Isso aí, hein Pode voltar com a bagagem cheia de gols Botou na frente Jonathan Alves Limpou Tendou do outro lado Vamos ver se vem pancada do Juan Franco Tendou do outro lado